Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui no GTA V, tá ligado? 5GM, deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo pra dar aquela ajudada na série aí. E é o seguinte, hoje o que eu vou fazer? Ah tá, inscreve-se no canal aí, tô ligado que tem um monte de gente que vê o vídeo e não é inscrito no canal ainda, mano. Vou bater 120k de inscrito, hein? Vambora, essa semana ainda, hein? Acho que a gente consegue, hein? Só se inscrever aí. Negócio é o seguinte, como vocês sabem, eu tenho que comprar a casa, mano. Tem que dar um jeito de comprar, eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar fazer um parcelamento na casa aqui nesse local aqui, agora também tem que ter gente aqui, né? Porque se não tiver, quebrou também, moiou as paradas. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se tem alguém por aqui. Chegando no bairrozinho dos caras, aquele dia tinha um Ferrari parado aqui. Nossa, tá chovendo igual o caramba ainda, velho. Vou chegar buzinando. Buzinando, vambora. Beleza. Ih, irmão, se não tiver ninguém aqui, eu vou tomar essa favela pra mim, velho. Tá me tirando, né? Que não vai ter ninguém aqui, né? Que isso, velho. Deixa eu mandar mensagem no anônimo aqui, ver se aparece alguma cabeça. Ó, eu mandei uma mensagenzinha ali, vamos ver se vai aparecer alguma cabeça pra nós. Ó, acabou a chuva e eu tô vendo um cara ali, ó. Um cara lá, pulando ali, ó. Acho que é aquele cara ali mesmo, hein, mano. Ainda bem que parou a porcaria da chuva, velho. Sabe que é esse mano aqui? Que eu ouvi ele parado aqui, velho. Opa. Fala aí, irmão. Tranquilo, tranquilo. Você que é daquele morro aqui? É nóis, é nóis aqui do bagulho, velho. Eu te pergunto aí, eu tava querendo comprar uma casa aqui, eu fiquei sabendo que tem que falar com vocês, né? Tá, mano, o bagulho é o seguinte, meu chefe já tá chegando aqui, ó. Bom, você vai falar com ele, ó. Demorou, demorou. Só vamos esperar um pouquinho, beleza? De boa, irmão. Pode encostar a moto aqui, ó. Encontra aqui nesse matinho, ó. Cantinho aqui, ó, dá pra esconder ela. Tranquilo, ó. Ó, o chefe do cara vai vir aí, mano. Deixa quieto. Vamos ver se é venoso, hein. Vou deixar por aí, mano. Tá, mano. Como é que é? Você vai querer comprar uma casa aqui, é? Exatamente. Tem que ver se tem disponível aí também. Beleza, vou falar com ele aqui no radinho. Vou esperar, vou esperar ele aí chegar aí, qualquer coisa. Beleza, eu falei com ele aqui, ó. Ele falou que já vai vir aí, ó. Já tá chegando aqui na favela pra conversar contigo, beleza? Tranquilo, tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por trás aqui. Enquanto o cara chega ali, deixa eu ver essa região aqui, né, velho. Ah, rapaz. Aqui tem um trilhozinho de trem, rapaz, ó. Passa trem aqui, mano. Eu não vou tirar meu capacete. A gente tá na área de favelinha, né, mano. Então eu vou esperar o cara chegar aí, deixa eu bater o papo. O negócio, se esses caras vão querer parcelar essa casa, é outros 500, hein, mano. Eu tô aqui, parece que ele falar que só pega dinheiro à vista. Chegou o carro aí, ó. Não, não é não. Se ele falar que só quer dinheiro à vista, vai quebrar pra mim, mano. Não dá pra guardar as paradas na moto. Tem que ter casa, mano. Senão fica ruim pra fazer as coisas. Chegou o cara aí, ó. O cara chegou aí, mano. O cara veio de focinheira, velho. Eita porra. Opa, amigo, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo. O que você tá querendo aí? Nós pode te ajudar em alguma coisa? Então, eu fiquei sabendo que pra comprar a casa aqui tem que falar com vocês primeiro? Então, nós tem que fazer um registro seu. Mais pra frente vai ter que pagar uma taxinha, tipo, pra segurança, essas coisas. Se você tiver problema com a polícia, você pode vir pra cá. Nós se ajeita com eles. Mas, por enquanto, nós não decidimos o valor. Então, por enquanto, nós só tá fazendo o cadastro de graça mesmo. Aí, quando nós só souber o valor certo, nós vai passar pro senhor. Pode crer. A gente pode dar uma olhada nas casas que tá disponível? Pode, pode. Aí, quando você achar uma, só você me passar a sua RG, que eu passei o cadastro lá. Pode crer, pode crer. Mas, eu tenho que ver uma paradinha antes, velho. É o seguinte. Eu tava querendo saber se vocês fazem uma coisa aí. O que, o que? Pode falar. Tá uma parcelada na casa aí, velho. Mano, parcelada eu acho que nós não conseguimos, não. Porque também, nós tá... Com o dinheiro que nós tava, nós comprou uns ferro aí, se é que você me entende. Aí, nós tinha que dar uma entrada pra parcelar uma entrada. E nós tá sem essa entrada. Putz, aí vai quebrar, mano. Essas casas tão muito caras por aqui, mano. Eu vi que tá meio de 50 mil, velho. É, tá tudo de 50 mil, mano. Mas eu acho que é uma das casas mais baratas em comunidade. Tô ligado, tô ligado. Mas antes eu tinha que ver se tinha como parcelar essa parada aí, velho. Pra mim, esse valor tá alto. Ah, entendo, entendo. Não é que não... Mano, num momento, assim, não dá, não. Pra nós fazer esse esquema aí seu. De parcelar. Pode crer, pode crer, mano. Calma aí, então. Vou dar uma olhadinha na casa boa aqui. Vou ter que ir atrás dessa grana, então, velho. Fechou, fechou. Deixa eu ver ali embaixo, então. Tranquilo. Pode ir lá, fica. Se tá em casa. De boa, de boa. Porra, aí não deu pra fazer parcelada, velho. Não deu pra parcelar. Aí quebrou pra caralho, velho. Puta que pariu, mano. Como é que eu vou pegar a casa aqui, velho? Sem parcelar, velho. Vou ter que me arriscar muito fazer umas paradas, velho. 50 mil é muito caro, velho. Deixa eu ver essa casa aqui, mano. Tem umas casinhas que é boa, velho. Tipo essa aqui, ó. Portinha pequena. Ó. 50 mil, mano. Caralho. Vamos lá, vamos lá, mano. A gente vai ter que arrumar esse dinheiro, velho. Não sabia. Já tinha quase certeza que o pessoal não ia parcelar essa porra. Ah, vamos lá, velho. Vamos atrás da grana. Vamos atrás da grana. Ou então a gente pode ir na outra favela, velho. Eu acho que eu vou lá na outra favela conferir primeiro, velho. Depois eu falo com eles ali. Valeu, mano. Vou tentar pegar a grana restante lá e depois eu falo até. Fechou, fechou. Faça assim que você faz essa grana aí, mano. É foda, é foda, mano. Foda que os pessoal na rua aí às vezes reage, mano. É foda, fala. É verdade. Tem isso daí mesmo. Como que é seu nome mesmo pra mim? Tonhão, tá. Se tiver aí, você chama. Fechou, mano. Qualquer coisa eu dou um toque aí. Tranquilo, seu Tonhão. Valeu aí. É nóis, mano. Vambora, vambora. Já que essa favela aqui não tem como, a gente vai pra outra, mano. Caso a outra lá também não dê jeito, eu vou ter que fazer sabe o quê? Eu vou ter que ir atrás da grana, velho. Ter que juntar os 50 mil. Puta que pariu. A gente vai se arriscar muito, velho. Última vez não deu muito certo, não. Pelo menos os caras estavam aí hoje, né? Deu pra tirar a dúvida aí. Se a gente viesse ontem, talvez a gente conseguiria pegar a casa parcelada com eles. Porque eles gastaram a grana toda, eles falaram ali, pra comprar as paradas lá. Ferro, né? Vocês entenderam os ferros. Então vamos lá na outra fazenda. Olha na outra fazenda, ó. Na outra favelinha, ver se a gente acha alguém lá. Se achar de boa. Se não achar... Vamos fazer a grana. Pô, agora que eu tô lembrando, velho. Agora que eu tô lembrando. Lembra aquele cara que falou que podia emprestar uma grana pra nós, velho? Aquele cara podia emprestar mesmo, hein? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Se eu conseguir entrar no... Ixi, alguém mandou mensagem. Ah, tá. Aquele dia que eu falei com ele. Esse cara aqui mesmo, velho. Foi ele? Mandou mensagem pra ele aqui. Vai que ele também dá aquela emprestada. Aí a gente fica aí vendo só o cara ali, né, velho? O cara deve ter dinheiro. Vai ter uma Ferrari. Aí, chegando aqui na favelinha dos caras. Vou dar uma passadinha aqui dentro aqui. Se não tiver ninguém, a gente já sabe, né? Se não tiver ninguém, a gente vai ter que fazer grana. Tá, agora ninguém apareceu. Vamos dar uma buzinada a mais pra cá. Nada, nada. Não queria me arriscar tanto, mas vou ter que fazer isso. A gente vai ter que pegar mais negócio lá pra vender, velho. Vamos lá pegar a parada. Eu sei onde que é o local. Ao menos eu acho que eu sei ainda de cabeça, onde que é. Vamos fazer essa graninha e vender por aí, mano. Mas uma coisa eu sei que eu vou comprar. Cadê? Loja de armas. Loja de armas. Eu não vou comprar uma arma, não. Vocês vão ver. Chegamos aqui no localzinho. De boa. Vamos lá. Vamos rapidão. Vamos ver quanto que é a parada aqui. Eu quero comprar arma branca, né? Arma branca eu posso comprar. Arramamentos. Arma branca. Comprar. Faca, daga, chevette, canivete, martelo, machado. Porra, tudo 2 mil, velho. Vai ser uma faca, né? Tem que comprar uma faca. Tá, tem que comprar uma faca. A gente vai ter que ir lá pegar grana. Buscar 2 mil reais. Porque na hora da venda, aí pelo menos alguma coisa eu tenho pra reagir se o cara tentar, tá ligado? Que aí eu não preciso ficar correndo. Mano, dou-lhe uma já era, mano. Já, reação. Gigitio. Ah, nem ferrando, mano. Olha a hora, velho. Olha a hora, velho. Vai pra casa do caramba. Tá, então faça as paradas dessa compra depois na hora de vender. Vamos lá pra cima pegar. Pegar não tem problema. Na hora da descida a gente vai e compra a parada. Vambora, 7.8 metros. 7.9 km. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um corte. Vou pegar as paradas. E assim que eu estiver pegando as paradas e saindo lá do local, eu volto com vocês. Demorou? Pra não ficar muita coisa. Então eu já volto. Olha o que que eu achei. Ha, ha, ha. Um outro local, irmão. Olha isso. O que que é isso, velho? Cheio de planta, tiozão. Nossa, a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui agora também, hein? Hum, que beleza, mano. Olha o tanto que tem aqui, velho. Aqui vai dar só pegar e fazer, né não? Pegar e levar. Deixa eu ver aqui. O que que a gente tem que fazer aqui nesse local aqui? Diferente, hein? Nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Essa estufona. O que que a gente vai ter que fazer aqui? Deixa eu ver. Processar cannabis. Ih, rapaz. Será que aqui a gente já vai pegar certinho já, mano? Tipo, já pegar e já vender? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver, vamos ver. Tá processando aqui. Deixa eu ver se fez alguma coisa. Nada, a gente tem que pegar em algum lugar. Calma aí, calma aí. Eu acho que eu sei o que tem que fazer, hein, mano? Eu acho que tem que pegar aqui, ó, nas plantas, hein? Será? Não, não é aqui não, mano. Em algum lugar a gente tem que fazer. Aqui processa cannabis. Agora onde que pega ela? Será que não dá pra pegar ela por aqui? Pô, tá cheio aqui. Por que que eu tenho que ir em outro lugar pegar? Eu tô andando por dentro dessas folhas aqui pra ver se acha algum local pra pegar, mano. Ué, mano, só processa. Onde que eu pego isso? Aí quebrou, guys. Aí quebrou, hein? Eu achei que aqui dava pra gente pegar também, velho. Aqui só tá processando. Vamos pra outro, então, velho. Vamos pro outro lá que a gente tá fazendo mesmo. Aquele lado dá pra fazer tudo lá. Pô, mas estranho, hein, cara? Se aqui tá cheio de pedra, deveria ser aqui mesmo o local, mano. Vou dar a última fusca. Ah, achei, 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 achei. Achei! Você está aqui! Vamos pegar... Uma plantinha. Ah, sabia que era aqui, mano? Eu sabia. Engraçado que eu tô cavando o chão ali, mano. As plantas tão tudo aqui, velho. Peguei, peguei duas. Tá, peguei duas. Então, a gente tem que ficar olhando dentro dessas paradas aqui, ó. Pra ver onde que tá a marcação. Aqui, ó, outra aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui a outra. Vamos pegar mais aqui, canabizinha, de boa. Canabidiol. Isso aqui é fazer medicamento, guys. Não tem outra coisa errada, não. Isso aqui é fazer medicamento, tá? Essas plantas aqui. Então, vamos fazer uns medicamentos, tá ligado? Processar os medicamentos ali. Aí tem que distribuir. Agora, deixa eu ver, acho que tem outro pra pegar aqui. Cadê você? Já temos três. Rapaz, é difícil de achar, hein, velho. É muita plantinha aqui, velho. Os caras não... Não perdoa, não, mano. Tá, guys, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo aqui. Assim que eu pegar tudo, eu volto pra... Opa, aqui, aqui, a chama, a chama, a chama. Assim que eu pegar tudinho, aí eu pego e volto pra gente processar ali. E aí, GG, mano. E aí, a gente vai começar a vender e ganhar grana. Amanhã, eu vou fazer um vídeo diferente, hein. Dinheiro... Nós temos que focar pra pegar dinheiro, correto? Então, amanhã, tem um vídeo que eu vou fazer diferente. Aqui. E é top, hein. E é top. Eu nunca fiz, não, mas a hora que é top. Então, amanhã, se prepara, mano. Hoje, a gente tem que arrancar dinheiro aqui. Deixa eu ver quanto a gente já pegou aqui. Seis, de boa. A gente pegou a metade. Vamos pegar mais da metade. Pronto, pegamos doze, ó. Seis de seis, doze, de boa. Agora sim, a gente vai fazer a parada aqui, ó. Agora, acho que vai dar certo, hein. Agora, a gente vai separar as paradas pra fazer o medicamento, mano. Vambora, hein. Vamos fazer tudinho aqui. E sair direto para a venda. Para fazer medicamentos. Lógico, medicamentos. Mochila cheia. Eu já desconfiava disso, mano. A gente vai ter que botar dois no chão. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Vambora, hein. Tá, agora deu certo. Agora é o seguinte. Vou fazer todas aqui, lógico, né. Todo o processozinho aqui. E assim que eu terminar, a gente já sai direto lá na pista pra vender as paradas, mano. Direto na pista, hein. Na pistinha, hein. Vamos ver quanto a gente vai ganhar de dinheiro, mano. E tem que passar lá pra comprar arma branca primeiro, lógico, né. Então, vambora. Voltando, depois de um tempinho, já consegui pegar a grana no banco. Já botei gasolina, ó. Você vai ver que tá quase full ali. Porque eu ganhei um pouquinho até chegar aqui, ó. Agora a gente tá chegando essa ammunition aqui. Pra tá comprando o quê? Pra tá comprando a parada, né, velho. A faquinha, né. Tô com o dinheiro na mão aqui. Vou pegar a faquinha aqui. Armamento, arma branca. Comprar. Aqui a faca. Espaço insuficiente. Hum, será que eu tô cheio ali? Tem que jogar a droga fora, velho. Tá, quatro quilos. Se o cara falar pra mim. Tem dois quilos sobrando, velho. Se a faca tem mais de dois quilos, tá me tirando, né. Espaço insuficiente? Como assim, velho? Não, ó. O que eu vou fazer? Fechar. Botei as oito aqui no chão. Que eu pego a faca. Equipo, né. Depois eu pego de volta ali. Acho que vai ter que fazer isso. Deixa eu ver. Agora sim. Comprei. Agora vamos aqui equipar ela. Pronto. Já tá aqui, ó. Ela já não tá mais ocupando nada. Nossa, ela ocupa aí. Ainda, velho. Nossa, ela ocupa espaço na mochila. Nossa, já sei o que a gente tem que fazer, guys. Nossa, aí quebrou demais, velho. Olha só, ela ocupa espaço na mochila, velho. Puts, aí me quebrou, hein. Aí me quebrou, mano. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar essa parada aqui. E vou ter que vender na região aqui, mano. Nessa região aqui. Achar alguém pra tentar vender, velho. Eu não vou perder aquele tanto ali, não, mano. Por causa da faca. Vou até pegar aqui de volta. Essa aqui tá perto da munição. Tá bom, né? Mas eu tenho um 10 aqui dentro aqui do... Da parada aqui, de boa? Tenho um 10 aqui dentro do... Da motinha. Vamos lá, vamos lá. A gente vai vender um em um. Um por um. O que eu vou fazer? Calma aí. Agora a gente tem que pegar o trampo lá, né? Toda vez tem que ir lá pegar essa parada, mano. Vambora, vambora. Aquela ali não vai sumir, não. Creio que não. Deixa ali. Tem oito ali. Mas eu tenho que ver se tem pessoa aqui nessa parte aqui na rua, velho. Vai tá vendendo aqui pra cima. Uh, caramba. Quase que bate. Foi mal. Voltando aí. Consegui pegar o trampo lá. Agora eu quero ver se minha parada tá ali ainda, velho. Tomara que não tenha sumido, velho. Eu tenho que achar uns lugarzinhos que eu vou comprar alguém pra comprar também. Acho que tá aqui, tá aqui. Tá ali, tá ali, tá ali ainda. Tá ali ainda. De boa, de boa. Agora que tá noite, fica um pouco melhor pra tentar vender por aqui. O negócio é achar gente aqui na rua, né? Que é isso que tá difícil, cara. Eu só vi o pessoal lá na cidade. Será que é de propósito isso? Pô, se for, vai quebrar nós, hein, velho. Essa faquinha tá... Ah, lá, lá, lá. Voltou normal, voltou normal. Voltou normal. Acho que tinha dado o Gull Bug, velho. E o peso tá normal ali. Deixa eu pegar as paradas ali de volta e voltar pra cidade. Que beleza. Tranquilo, tranquilo. Pegamos tudo de volta, pegamos tudo de volta. Ah, que delícia. Agora a gente pode voltar lá pra cidade. Vamos voltando pra cidade devagarzinho. Tá ligado? Vamos voltar devagarzinho. Que por aqui não tem gente, mano. Já reparei que a parada é toda na cidade. Então vamos voltar pra lá. E a gente vende tudo isso aqui. Eu tenho 19 pra vender. Eu vou conseguir? Não faço ideia, mas vamos tentar, vamos tentar. Deu ruim, deu ruim, deu ruim demais. Opa! Opa! Costa aí, costa aí, costa aí. Não, não vai encostar não, tiozão. Costa aí, costa aí. Não vai encostar não, tiozão. 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 Não vai encostar não, tiozão.